E a palavra do Senhor diz que aquilo que é ligado no céu com fé dará frutos aqui na terra. Amanhã, domingo, dia 10 de novembro, você não esquecerá mais esse dia, porque o milagre do Senhor alcançará a tua tenda. Tô todo arrepiado. Porque tem uma pessoa aqui que está me assistindo agora e eu falo isso com muita autoridade de Deus, que vai me procurar amanhã para dar um grande testemunho. Eu vi a Deus colocando na porta da tua casa, não sei se por alguém conhecido. Não sei se por alguém que você não conhece, por alguém que você já viu ou por alguém que você ainda não viu. Mas o que o Senhor vai fazer? Vai ser extraordinário e poderoso. O dia 10 de novembro de 2024 Será marcado pela presença do Deus. Será marcado pela presença do grande Deus sobre a tua casa, a surpresa que vem chegando aí vai ser grandiosa, vai ser grandiosa. E certamente você irá se recordar dessa revelação por dois motivos, primeiro, pelo grande milagre que o Senhor vai te entregar, e segundo é que é o aniversário do seu profeta, mais uma primavera, permitindo nosso Deus, o profeta vai passar mais uma primavera. Aqui fazendo vídeo e te abençoando, trazendo uma palavra de revelação, você vai falar o Senhor pela boca do meu profeta, me avisou que o seu domingo será um domingo abençoado cheio de paz. Você vai vir me dar um testemunho para a glória de Deus tomar posse. Deus de amor e misericórdia, em profunda humildade, me ajoelho diante de ti, cheio de admiração pela grandeza da tua bondade e pela imensidão do teu poder. Agradeço profundamente por todas as bençãos que me concedeu até aqui. Reconheço que cada passo que dei, cada conquista alcançada, cada alegria sentida, foi guiado por tua mão e abençoado por tua graça. Mas hoje, Pai, desejo pedir-te algo ainda maior, algo que transborde a minha capacidade de imaginar. Desejo receber uma grande bênção, uma bênção que me transforme profundamente, que me inspire a viver com propósito e que me capacite a servir ao próximo com amor e compaixão. Concedo-te meu coração, Senhor, e peço que o enchas com a tua graça. Ilumina meu caminho, guia meus passos, abre portas que eu não consigo ver, e concede-me a sabedoria necessária para tomar as decisões certas. Que esta grande bênção que peço não seja apenas para minha própria felicidade, mas também para a glorificação do teu nome e para o bem do mundo ao meu redor. Que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, um canal da tua luz e do teu amor. Confio em ti, meu Deus, e acredito que tu estás trabalhando em meu favor, mesmo quando não consigo compreender os teus planos. Que a tua vontade se cumpra em minha vida, e que a tua glória seja exaltada para sempre. Amém.